A atenção empregados e empregadores é que o Conselho Federal de Medicina lançou uma plataforma online que vai validar atestados médicos emitidos em todo o país. A ideia é que todos os atestados estejam em um sistema que realmente ateste que eles são ou não falsos, que eles não são falsos. Confira. A ferramenta é chamada de atesta CFM e tem como principal objetivo identificar possíveis fraudes em atestados médicos que configura crime no país. A ferramenta deve verificar as informações de atestados emitidos em qualquer lugar do país através de um QR Code no documento. O atestado médico é o documento principal da relação médico-paciente. Lógico que a relação médico-paciente envolve o tratamento, envolve outros aspectos, mas o documento atestado médico é um documento que tem aceitação, seja judicial, seja ética, seja até moral. De maneira que o CFM resolveu criar essa plataforma para facilitar algumas relações e para, sobretudo, eliminar ou quase eliminar os atestados falsos. Para você ter uma ideia, em média no país, 30% dos atestados são falsos. Isso significa que perdem as empresas, perdem o Estado, perdem o próprio médico, por conta dessas situações. Vai tornar difícil a falsificação, porque teremos um QR Code que identifica cada médico. É difícil alguém agora pegar o seu nome só com o seu carimbo, como tinha antigamente, e fazia os atestados e tudo. Agora não. Você terá uma senha, você terá uma forma de acessar e só você, médico, vai saber como fazer aquele atestado e só aquele atestado vai ser para aquela pessoa. E, naturalmente, vai ter validade em todo o território nacional. Após o anúncio feito, a plataforma deve ser lançada em novembro deste ano. Mas a obrigatoriedade do uso será a partir de fevereiro do ano que vem. A ideia é garantir, a partir de uma padronização, a veracidade dos atestados. E, em caso de descumprimento, os envolvidos estarão passíveis de penalidades. Segundo esta advogada trabalhista, a ferramenta vai permitir maiores benefícios para os trabalhadores, assim como para os empregadores também. A plataforma que o Conselho Federal de Medicina entrou com a resolução, fazendo a criação, ela tem a tendência a ajudar, a padronizar esses atestados médicos, em virtude que alguns médicos ainda se utilizam de forma manual. Isso facilita até para as perícias médicas, vinculadas ao INSS, ajuda nas empresas, no afastamento desse trabalhador, com que esse atestado médico seja até de forma legível. Então, assim, a plataforma só tem a crescer. Com o atestado médico vinculado a essa plataforma, junto ao Conselho Federal de Medicina, vai nos dar uma segurança também, tanto para o segurado, quanto para o advogado que está auxiliando nesse processo. Caso haja descumprimento e a ferramenta constatar irregularidades nos atestados, envolvidos podem responder criminalmente. Essas pessoas vão responder penalmente, pelo crime lá do artigo do Código Penal. No caso do trabalhador, ele pode vir a ser demitido por justa causa, se esse atestado médico não tiver a padronização do aplicativo. Inclusive, alguns médicos que eu conheço estavam conversando, e eles falando sobre a padronização do logotipo, de marcas, nome CRM. E tudo isso vai estar lá preservado. O que acontece é que ele vai ter uma validação, como se fosse uma autenticação de QR Code. 상 aí ... ... Obrigado.